Fala pessoal, tudo certinho? Espero que sim. A notícia acontece, Fabiano Cavalari aparece. Agradecendo sempre a Santíssima Trindade, Nossa Senhora Junta, eu tenho que agradecer. Perdão, e a todos vocês que estão conosco, eu fico agradecido. Críticas e sugestões construtivas são sempre muito bem-vindas. Eu sempre digo, porque na medida do possível, sempre tem gente nova chegando, conhecendo o canal. E realmente essa semana o que tem de comentário, notícia, assunto, olha, tem para todo gosto e desgosto. E por falar nisso, pesquisando no Google Chrome, não coloquei aqui na ficha, foi acho que essa meia-noite adentro, já de hoje, terça-feira, 9 de março de 2021. Gosto de trazer todas as informações para vocês no dia do possível até então, pesquisando no Google Chrome, pelo visto, o Botafogo Futebol Clube de Ribeirão Preto perdeu para a Ferroviária por 5 a 0 pelo Campeonato Paulista de Futebol na Série A1 2021. Coloquei 2020 aqui, está errado, vamos corrigir aí, 2021, correria. Ontem, 8 de março de 2021, coloquei aqui na ficha ontem, foi na segunda-feira, no estádio Doutor Ademar de Barros, jogando lá em Araraquara. 5 a 0, isso é preocupante, isso me lembra aqueles gols que tomou do Mirasol ano passado, até igualzinho ano passado, hein? O que vocês acham sobre isso? Na notícia acontece, Fabiano Cavalari aparece. Vamos falar do próximo jogo do fogão, chique na bota, ou bicho!